Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred ponto capital E oral sim Implantes, nosso carinho Constrói sorrisos Boa noite Olá, boa noite Anvisa recomenda ao Ministério da Saúde Uma dose de reforço da vacina Contra a Covid-19 Em caráter experimental Governo libera a realização De desfiles em comemoração ao 20 de setembro No Rio Grande do Sul Mesmo assim, decisão será das Prefeituras Veja também Onda de calor no estado Santa Maria registra recorde De temperatura máxima para o mês de agosto Em 60 anos E ainda, crime ambiental Desde a semana passada Cidades do centro do estado Tem registrado mortandade De peixes em rios Amostras de água estão sendo analisadas Pela Universidade Federal De Santa Maria Confira estes e também muitos outros assuntos No JD em 15 segundos Se você é de Santa Maria E deseja fazer seu implante dentário Você precisa vir para a Oral-Sim Nós faremos um diagnóstico completo De como anda a sua saúde bucal A Oral-Sim é a número 1 em implantes dentárias Desde a semana passada Cidades da região central Tem registrado Mortandade de peixes em rios O problema começou a ganhar repercussão A partir de São Martinho da Serra Quando na última sexta-feira Vídeos mostrando peixes mortos No salto do Guaçupi Afluente do rio Toropi Ganharam as redes sociais Em primeira mão O jornal do diário No mesmo dia repercutiu o assunto Amostras de água Foram coletadas pelo batalhão ambiental Da Brigada Militar E enviadas para análise Na Universidade Federal de Santa Maria Em Faxinal do Soturno No último sábado A mortandade foi percebida Por produtores rurais Que moram próximos Às margens da barragem do Montanher No rio Soturno Os moradores desde então Percorrem o local diariamente Para verificar se há mais animais mortos São muitas carcaças de peixes Espalhadas ao longo do rio E outros agonizam Na superfície da água E aí os peixes estão morrendo Antes era só agromatã Começou a aparecer traíra Cascudo Cará Que a gente fala que é caruche E mais outros peixes Alevino Tambica Estão aparecendo mortos Antes nem cascudo não aparecia Começou a aparecer cascudo Que é mais forte Mais resistente E o agromatã Ele é muito vivo Ele tu pegar Ele não sei Dali te abotar no cego De 10 minutos Está morto O cascudo deixar 2, 3 horas E ele fica vivo Então por isso que Está aparecendo mais agromatã morto E aí então agora Estamos esperando o resultado Porque até ela está dizendo Que não tem como a gente pescar agora Eles precisam saber o resultado Pegar um peixe Vai comer Ou vai se intoxicar Com alguma coisa de veneno Então a gente está esperando A maioria dos peixes Apresenta manchas brancas Nas escamas E alguns Tem a aparência Viscosa O que chama a atenção E intriga A população Todos Todos tem essa mancha Ela fica tipo uma gosma Um limo Um negócio branco Em cima dos peixes A Secretaria de Agricultura E Meio Ambiente A Inspetoria Veterinária E a EMATER Do município Estão envolvidas Na identificação Das causas Da morte Dos animais Já foi feita a coleta Inclusive dos peixes Levado para Santa Maria Fazer uma análise Daqui uns 30 40 dias A gente vai saber Do que eles morreram Até lá A gente não tem Como o que dizer E nem E nem como explicar Uma coisa assim É água que a gente se prendeu A gente Nos deixa tristes Ver água assim Mas é outra coisa Vamos tentar procurar Descobrir Do que que veio Essa morte De tantos peixes Aqui no Balneário De Nova Palma Também foi registrada A mortandade de peixes A Secretaria Municipal De Meio Ambiente E Agricultura Emitiu uma nota Pedindo que a população Evite tomar banho Aqui no local E também não consuma Peixes E a água Os primeiros registros Foram em 9 de agosto Quando alguns peixes Pequenos Apareceram mortos Nas margens Do balneário No dia 12 Começaram relatos Maiores Desta vez Com peixes De diversos tamanhos E espécies Como jundiás Lambariz E cascudos Conforme a Secretaria De Meio Ambiente De Nova Palma Foi feita uma parceria Com as prefeituras De Faxinal do Soturno E Júlio de Castilhos Que são banhadas Pelo rio Para identificar O problema E vamos falar Sobre o tempo Porque a quinta-feira Teve calorão Em Santa Maria E em praticamente Todo o Rio Grande do Sul Logo cedo Aqui na cidade Os termômetros Já marcavam 22 graus O sol brilhou forte Durante todo o dia E muitas pessoas Tiveram que driblar O calor Se protegendo Na sombra Ou achando Outras maneiras De se refrescar De acordo Com a Baroclima Meteorologia O veranico Em pleno inverno Registrou recorde De temperatura máxima Para o mês de agosto Em 60 anos Chegando aos 35 graus Por volta das 4 horas Da tarde Rajadas de vento norte Também foram sentidas Em vários momentos Do dia Chegando a 24 quilômetros Por hora A madrugada Ainda deve ser quente E nessa sexta-feira Até o final do dia Uma frente fria De fraca atividade Avança sobre a região E a chance de chuva E vamos conferir agora Então como ficam As temperaturas Para os próximos dias Vamos ver aí Para amanhã Sexta-feira A mínima É de 17 graus Não passando Dos 24 No sábado Baixa um pouquinho A mínima 16 A máxima 25 No domingo 18 graus É a mínima E olha só A máxima Já aumenta Também 34 graus Na segunda-feira Início da próxima semana Mínima de 20 graus E a máxima Não passando Dos 28 graus O trânsito No bairro Menino Jesus Em Santa Maria Pode ter alterações Nos próximos dias Foi iniciado o trabalho De asfaltamento E alguns bloqueios Podem ser necessários A colocação De camada asfáltica Acontece na rua Manuel Gomes Carneiro Entre as ruas Ari Nunes Tagarra E Coronel Aníbal Garcia Barão Durante os serviços As vias estarão Sinalizadas Para orientar Os motoristas Já que os bloqueios Podem ser necessários O novo asfalto É uma das etapas Da recuperação Da via Que já passou Por obras De micro E macro Drenagem Os trabalhos Começaram Em maio De 2020 Com previsão Inicial De conclusão De 150 dias Após sucessivos Atrasos O novo prazo É para setembro Deste ano A prefeitura Justifica os atrasos Na entrega Por problemas Ocasionados Por interferências Não previstas Como redes De drenagem Pluvial Que deságuam Na rua Gomes Carneiro Redes de abastecimento De água E redes de esgoto Além de adutoras De grande porte Que necessitaram De mais tempo Para execução Após a colocação Da camada asfáltica Os trechos Serão sinalizados 400 metros De galeria Pluvial Já foram instalados Com um investimento De mais de 2 milhões E meio De reais Provenientes De recurso Do fundo Pro saneamento Seguimos falando Sobre mobilidade E atenção motoristas Na noite Desta quinta-feira Avenida Presidente Vargas Deve ser bloqueada Parcialmente No trecho Entre as ruas Conde de Porto Alegre E Duque de Caxias A intervenção Que deve começar Às oito e meia Da noite Será realizada Pela Corsã E visa Consertar Um vazamento Na rede De água Naquele ponto A previsão É de que O trabalho Se estenda Por até Cinco horas Para a segurança Dos motoristas E pedestres A via Deve permanecer Sinalizada Até a conclusão Do serviço O governo Do estado Liberou A realização De desfiles Em comemoração Ao 20 de setembro No Rio Grande do Sul No entanto O gabinete De crise Optou Por permitir A participação Apenas De cavalarianos Reduzindo Dessa forma O número De participantes Mesmo Que já esteja Autorizada Pelo estado A realização De festejos Farroupilhas Depende ainda De liberação Dos municípios O governo Destacou Que apresentações Artísticas No palco Já estão Liberadas Desde que Seguindo Os protocolos Do sistema 3As Neste momento Não foi autorizada A participação De público Em geral Em modalidades De dança Assim como O uso De pistas Em casas De shows O acendimento E distribuição De chama crioula Nas praças E nos CTGs Estão autorizados Mas a orientação É para que não Passem em locais De grande concentração De pessoas Para evitar aglomerações Mais informações A serem adotadas Nos protocolos Dos desfiles Serão detalhadas Na próxima semana O governo Reforça a necessidade De cuidados De prevenção Ao coronavírus Para impedir A disseminação Da variante delta Em Santa Maria Uma reunião Acontece nesta Sexta-feira Para definir Quais protocolos Serão seguidos Na cidade E agora A repórter Laís Lacerda Nos traz As atualizações Na área policial Aqui em Santa Maria E também na região Tivemos prisão Apreensão de drogas E o que mais Laís Boa noite Boa noite Kellen Boa noite Vídeo seu A todos Que estamos Acompanhando Na manhã Desta quinta-feira Um jovem De 20 anos Foi preso Pela Polícia Rodoviária Federal Em São Gabriel Com 5 quilos De drogas O veículo Em que ele estava Um Renault Quid Foi abordado Na BR-290 Durante patrulhamento De rotina Dos policiais Rodoviários Estaduais Aos policiais O suspeito Teria informado Que iria fazer Compras No Uruguai De acordo Com a PRF Ele que é Natural de Cachoeirinha Tinha como destino Levar as drogas Da região metropolitana Para Santana Do Livramento Durante revista No carro Os policiais Encontraram 3 quilos De maconha 2 quilos De cocaína Uma pistola Calibre 380 Com numeração Raspada Dois carregadores E 11 munições Os produtos Estavam escondidos Em um compartimento Do banco Traseiro Do carro Ele foi então Encaminhado A delegacia De polícia Onde Foi feito O registro Do fato E logo após Ele foi levado Ao presídio Estadual De São Gabriel As drogas O carro A armas Munições E os carregadores Foram apreendidos Também a gente Traz hoje Como destaque Um jovem Que foi esfaqueado A caminho de casa Aqui em Santa Maria O fato ocorreu Na noite de ontem Lá no bairro Perpétuo Socorro A Brigada Militar Foi acionada Após a vítima Então dar entrada Na unidade De pronto atendimento A UPA Com ferimentos No local Ele teria dito Aos policiais Que estava indo Para casa Com a namorada Quando o indivíduo Teria parado E começou A agredir ele Com facadas Ele foi atingido Por pelo menos Uma facada No tórax A namorada dele Não ficou ferida Devido A gravidade Dos ferimentos Ele foi então Encaminhado Ao hospital Universitário De Santa Maria Onde passou Por uma cirurgia No dia de hoje Este caso Está sendo Investigado Pela Delegacia De polícia De homicídios Aqui do município Que é coordenada Pelo delegado Gabriel Zanella A gente traz Também como destaque A prisão De outros dois Suspeitos Envolvidos Em um homicídio Que aconteceu Em abril Do ano passado Em Lavras do Sul A prisão Foi feita Pela polícia civil Onde foi desencadeada A segunda fase Da operação Nove milímetros Em 25 de abril Do ano passado Jefferson Leandro Marques Rodrigues De 40 anos Foi executado Com 12 tiros Em novembro Do ano passado Cerca de oito meses Após o crime Outros seis Suspeitos Outros quatro Suspeitos Perdão Já haviam sido Presos Suspeitos De terem Envolvimento Neste homicídio De acordo Com a Brigada Militar Um dos presos Já está recolhido Em Bagé E ele foi comunicado Então da prisão preventiva E o outro Foi localizado Em São Sepé Esses foram Os principais destaques Desta quinta-feira Do nosso site Bey.net.br Essas e outras notícias Você pode seguir acompanhando Também através Das nossas redes sociais No Facebook E no Instagram Através do Arroba Bey.notícias Tá bem Então Laís Lacerda Participando ao vivo Aqui do JD E trazendo as principais Informações Muito obrigada Pela participação E veja Em instantes Anvisa Recomenda ao Ministério Da Saúde Uma dose De reforço Da vacina Contra a Covid-19 Em caráter experimental E ainda na edição De hoje Vamos receber ao vivo O juiz Corregedor Do Tribunal de Justiça Do Estado Luiz Antônio de Abreu E nós vamos agora Para o intervalo Aqui no JD Com imagens ao vivo Da Avenida Presidente Vargas Com a rua Floriano Peixoto Aqui em Santa Maria São 6 horas E 21 minutos E projetos E projetos fotovoltaicos E no sorteio final Todos concorrem A uma bike elétrica E a uma BMW I3 Aproveite o cupom Para novos associados Suas escolhas Transformam Participe Se você é de Santa Maria E deseja fazer Seu implante dentário Você precisa vir Para a Oral-Sim Nós faremos Um diagnóstico Completo De como anda Sua saúde bucal A Oral-Sim É a número 1 Em implantes dentários Rádio CDN Central Diário de Notícias 24 horas Ao lado da comunidade As lojas Beltrame Completam 40 anos De tijolo em tijolo Subimos em direção Ao sucesso Somos a maior loja De materiais De construção De Santa Maria E estamos entre As maiores do estado Quando você escolhe Nossos produtos Leva um pouquinho Da gente pra casa Estamos presentes Em tantos lares Que nos sentimos Parte da cidade Há 40 anos Nós concretizamos Seus sonhos E você ajuda A construir Nossas histórias Venha conhecer o Cristo Rei Um projeto de conceito internacional Na esquina mais valorizada De Santa Maria De Santa Maria Apartamentos de dois dormitórios Duplex e lojas Paisagismo espetacular E um clube exclusivo Com academia Com academia Salão de festas Salão de festas Restaurante E piscinas Sorteio de um Porsche Entre os compradores Visite o apartamento decorado No local Cristo Rei Investimento com alta rentabilidade Característica da construtora Jobim Fone 55 3026 4040 Perfeição Grau máximo do que é impecável Perfeição é questão de perspectiva O importante é enxergá-la Com seus próprios olhos Quando eu preciso de óculos Eu conto sempre com a Pantelli Tem uma variedade de armações Que combinam com a minha personalidade Além da consultoria especializada Que me ajuda a escolher O melhor óculos pro dia a dia Tudo isso com a confiança Na tecnologia do melhor E maior laboratório Do centro do estado Linha de ótica Pantelli Grau de perfeição Pra comer um bom churrasco Cercado tem variedade Sempre vou no lugar certo Certeza tem qualidade Uma reunião de amigos Em qualquer ocasião Jurascarinha Tertúlia Qualidade e tradição Avenida Pinto Bandeira Esquina das Dores Fone 3222 0330 Aberta de terça e domingo Jurascarinha Tertúlia Música 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 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu recomendar ao Ministério da Saúde que considere a possibilidade de indicar uma dose de reforço em caráter experimental para grupos que receberam duas doses da Coronavac, priorizando pacientes imunodeprimidos e idosos. Até o momento, a Anvisa recebeu dois pedidos de autorização para a pesquisa clínica, a fim de investigar os efeitos de uma dose adicional da vacina contra a Covid-19, um da Pfizer e um da AstraZeneca. A Anvisa rejeitou o pedido do Instituto Butantan para o uso da vacina Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. A diretoria avaliou que, com as informações apresentadas pelo Butantan, não é possível concluir sobre a eficácia e a segurança da dose nessa faixa etária. Atualmente, a vacina da Pfizer é a única aprovada para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Já a farmacêutica Janssen, que oferece imunização contra a doença em dose única, recebeu autorização para a condução de estudos com menores de 18 anos no Brasil. A campanha de imunização segue em Santa Maria. Na sexta-feira de manhã, tem segunda dose para os trabalhadores industriais que receberam a primeira dose no dia 23 de julho. O local é o SESC Senat. Também na sexta-feira, da 1h30 às 13h30 da tarde, tem primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade. E mães que estejam amamentando bebês de 46 dias até 11 meses e 29 dias. Além de gestantes e mulheres com até 45 dias de pós-parto. Para esses grupos, o local de aplicação é a Estratégia Saúde da Família Roberto Binato. Adolescentes devem realizar agendamento prévio no site da Prefeitura de Santa Maria. Também é importante que todos os grupos fiquem atentos para a documentação que deve ser apresentada. O destino da olaria da UFSM, que foi usada para a construção do campus da Universidade, é incerto. Uma empresa privada que administrava o local e fabricava tijolos, fechou as portas no início deste ano. A UFSM pediu a reintegração de posse do local e, por meio de uma decisão judicial, a empresa que explorava a olaria e fabricava tijolos foi fechada neste ano. No local ficou o prédio e até alguns tijolos prontos. Segundo a Universidade, parte do edifício será usado temporariamente para estacionamento de veículos. Mas a tendência é que, no futuro, a construção seja demolida. Nos fundos da olaria, há muito entulho e lixo de casas que já foram destruídas. Até baldes e potes com água, que podem virar focos de mosquito, estão no local. A Universidade diz que vai realizar a limpeza dessa área em breve. E o colunista Denis Olin está agora ao vivo aqui no JD. Boa noite, Denis. Qual o destaque de hoje? Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. Boa noite a todos, uma notícia de última hora. A Justiça de Santa Maria homologou um acordo entre o município, as empresas de ônibus e com o aval do Ministério Público que define o seguinte. Foi prorrogado por mais quatro meses o contrato com as empresas de ônibus e também foi decidido um pagamento de R$ 2,7 milhões às empresas que fazem o transporte coletivo na cidade referentes aos prejuízos do primeiro semestre deste ano. Muita gente agora vai perguntar, mas por que o município já está pagando esse valor? É porque, na realidade, é um serviço público que é concedido às empresas. E no final do contrato, quando essas empresas iriam entregar o serviço, quando for concluída a nova licitação, esse valor já iria ter de ser pago. Foi feita uma auditoria que apontou R$ 3,8 milhões de prejuízo no primeiro semestre, em função da pandemia, da redução do número de passageiros. E por que esse prejuízo? Porque, por determinação do município, para manter o serviço em dia, funcionando, atendendo a população, tem um número mínimo de ônibus. Mesmo que eles estejam vazios, o município, a prefeitura, determinou que eles continuassem operando, mesmo tendo esse prejuízo. Por isso que as empresas estão tendo direito a receber esse valor. Então, como foi feita uma auditoria que apontou cerca de R$ 3,8 milhões e a prefeitura vai pagar R$ 2,7 milhões, foi feito um acordo para reduzir esse valor. Então, seria uma economia aos cofres públicos. E, além disso, no acordo foi firmada uma garantia de que as empresas não vão poder entrar na justiça para haver recursos de prejuízo do primeiro semestre desse ano. Então, esse passivo já é encerrado com isso. Então, essas são as informações. Mais quatro meses, a licitação ainda está sendo preparada. É algo bem complexo. E a perspectiva é que algum dia vai ter que sair. Talvez não saia daqui a quatro meses. O MP, a Justiça, segue impressionando a prefeitura. Mas não tenho uma certeza absoluta, ainda assim, nos próximos quatro meses essa licitação vai sair, porque já não é a primeira vez que há essa prorrogação. Que é a linha, viu, seu? Tá bem. Então, Denis Olim participando ao vivo e trazendo o seu comentário aqui no JD. E no próximo bloco, o Mantenedor, o São Brás, faz campanha para a construção de ambulatório. E ainda, as informações do esporte. O JD faz o intervalo com as imagens das câmeras do CIOSP. A gente acompanha, então, a gente vai até a Avenida Nossa Senhora das Dores, bem próximo ao Trevo do Fórum de Santa Maria, agora que são seis horas e trinta e um minutos. E nós voltamos em seguida. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW I3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral-Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral-Sim é a número um em implantes dentárias. Rádio CDN, central diário de notícias, vinte e quatro horas ao lado da comunidade. As lojas Beltrame completam quarenta anos. De tijolo em tijolo subimos em direção ao sucesso. Somos a maior loja de materiais de construção de Santa Maria e estamos entre as maiores do estado. Quando você escolhe nossos produtos, leva um pouquinho da gente para casa. Estamos presentes em tantos lares que nos sentimos parte da cidade. Há quarenta anos concretizamos seus sonhos e você ajuda a construir nossas histórias. Venha conhecer o Cristo Rei, um projeto de conceito internacional na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos de dois dormitórios, duplex e lojas. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. Sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite o apartamento decorado no local. Cristo Rei. Investimento com alta rentabilidade. Característica da construtora Jobim. Fone cinquenta e cinco, trinta, vinte e seis, quarenta, quarenta. So, darling, take my hand. You got to understand. I don't wanna just be fair. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be fair. Há vinte e seis anos, o mantenedor, o São Brás, é responsável por abrigar animais silvestres resgatados em Santa Maria e região. E conta com a ajuda da população para manter suas atividades. Agora o local precisa de apoio para construir um novo espaço. O mantenedor, o São Brás, que atua desde 1995 em Santa Maria na reabilitação de animais silvestres, está com uma campanha para construir um ambulatório. O local oferece auxílio aos animais vítimas de maus tratos, atropelamentos e tráfico. E se mantém por meio de visitas e doações da comunidade. Atualmente, o São Brás conta com uma enfermaria, um setor de quarentena e um setor extra, uma espécie de orfanato para os animais sem família. Segundo a direção do espaço, no momento, a enfermaria está lotada, abrigando mais de 100 animais. No ambulatório, será realizada a triagem e o atendimento clínico dos animais que chegam ao local. A criação deste espaço é uma exigência dos órgãos federais ambientais a todos os mantenedoros de fauna silvestre. Para ajudar, a população pode doar materiais de construção ou colaborar com qualquer quantia em dinheiro. Muito bem, agora nós vamos falar de esporte. O repórter Gilson Alves já está aqui ao vivo no JD. E as equipes da região estiveram em campo hoje à tarde. Gilson, na divisão de acesso, boa noite. Boa noite, Vilceu. Boa noite, Kellen. E a quem acompanha o Jornal do Diário. As duas equipes, então, como tu falaste, da região central, estiveram em campo nesta quinta-feira à tarde pela segunda rodada da divisão de acesso 2021. E não foi uma quinta-feira boa, não, para as equipes da região central. Foram duas derrotas. O Inter SM perdeu para o Avenida em Santa Cruz do Sul. A gente já acompanha imagens aí do gol da partida. O gol foi marcado, começou com o Meia Fernandinho, que deu passe aí para o atacante Dandan, que arriscou o chute de longe. O zagueiro Léo Santos, do Inter SM, ameaçou cortar, mas não alcançou a bola. E aí o goleiro Nicolas foi traído também pela ação do seu companheiro. Demorou para se atirar também. Levou o gol. Daí a comemoração dos jogadores do Avenida de Santa Cruz do Sul. Derrota do Inter SM aí na segunda rodada da divisão de acesso. Lembrando que o Alves Rubro estreou com vitória por 1x0 contra o São Gabriel, mas perdeu hoje à tarde para o Avenida em Santa Cruz do Sul, com esse gol marcado aí pelo Dandan que a gente pôde acompanhar. O próximo compromisso ao Virubro na divisão de acesso será no domingo à tarde, às 3 horas da tarde, contra o Guarani, em Bagé, no estádio Estrela d'Alva. A gente estava criando uma expectativa em cima de uma boa campanha do Inter SM, mas a gente sabe também que o Avenida é um dos principais rivais na luta pelo acesso. É uma equipe que, como a gente conversou ontem aqui no JD, costuma frequentar a Serie A do Gauchão, sobe num ano, cai no outro, tem um bom time. E aí o Inter SM foi derrotado então por 1x0. No segundo tempo, o time do técnico, o Sananduva, tentou alguma reação. O Sananduva fez algumas trocas na equipe, mas não o suficiente para buscar o empate. Portanto, derrota na segunda rodada. Falando da outra equipe da região central, que esteve em campo também no mesmo horário, em casa, em São Gabriel, São Gabriel perdeu para o Guarani de Bagé pelo placar de 2x1. Jean Roberto chegou a fazer 1x0 para o time gabrielense, mas logo depois o Guarani reagiu e virou com o gol do Hélder. O Hélder empatou e, na sequência, Murilo fez 2x1, derrota também do São Gabriel. Aí uma situação um pouco mais complicada na tabela, porque já começou mal. Foram dois jogos e duas derrotas do tricolor gabrielense. Inter SM, então, em duas rodadas tem 3 pontos e o São Gabriel, em duas rodadas, não pontuou ainda e começa mal a divisão de acesso 2021. Para acompanhar mais informações, acesse diariosm.com.br. Lá tem mais informações destas duas partidas. Essas, então, as principais informações do esporte. Obrigada, Gilson Alves, participando ao vivo e trazendo, então, as informações do esporte. No sentido esporte, a gente vai para a cultura. Foi lançado pela Prefeitura, no Teatro 13 de Maio, o projeto Distrito Criativo, que faz parte da revitalização do Centro Histórico de Santa Maria. O vice-prefeito Rodrigo X e a secretária de Cultura, Rose Carneiro, explicaram ao diário sobre a iniciativa. Confira na reportagem de Rodrigo Ricordi. A caminhada para a revitalização do Centro Histórico de Santa Maria deu mais um passo na noite da última terça-feira, 17 de agosto. Em conferência realizada no Teatro 13 de Maio, foi lançado o projeto Distrito Criativo, que visa estruturar a produção da economia criativa a fim de gerar renda para os profissionais e para o município, ajudando, assim, na revitalização e efervescência da produção artística e cultural da cidade. O vice-prefeito Rodrigo X, que é responsável pelo projeto, comentou que o andamento da iniciativa conta com a ajuda da comunidade e dos segmentos criativos. Nós estamos, então, hoje fazendo, trazendo essa proposta, né, de nós criarmos um distrito criativo aqui no nosso Centro Histórico Ferroviário. E a intenção deste projeto é que nós consigamos trazer iniciativas da economia criativa. Economia criativa são atividades que têm como base o capital intelectual, que têm como base a cultura, a criatividade, gerando valor. E aí eu gosto muito de citar exemplos para contextualizar melhor essa temática. Por exemplo, a economia criativa, ela passa da propaganda à publicidade, passando pela arquitetura, pelo design, pela gastronomia, pela moda. A secretária de Cultura, Rose Carneiro, explica como a produção artística se insere no projeto. Quando a gente fala de economia criativa, a cultura está super envolvida nisso, porque os criativos estão na cultura, além de outras áreas, né, e tem uma importância bastante grande nesse processo que a gente está trabalhando, do distrito criativo, porque a cultura é o espírito do lugar. Então, a cultura, ela inclui, ela movimenta, ela gera economia, gera renda, né, e faz com que as pessoas ocupem os espaços. A seguir, vamos receber ao vivo o juiz corregedor do TJRS, Luiz Antônio de Abreu. O JD faz mais um intervalo e ao vivo vamos conferir como está o movimento agora no centro aqui de Santa Maria. A gente acompanha, então, a movimentação no centro, na esquina das ruas Marechal Floriano, no Peixoto, com a rua dos Andradas, agora que são seis horas e quarenta e um minutos. Nós voltamos em seguida com o Jornal do Diário. Bom dia, Santa Maria. Boa tarde. Boa noite aos nossos ouvintes. Está entrando no ar a CDN. Central Diário de Notícias. Noventa e três ponto cinco. Vinte e quatro horas de jornalismo ao vivo. De segunda a domingo. Vinte e um programas no seu rádio. Muita informação com credibilidade. Dinamismo e agilidade. E com o jornalismo que Santa Maria merece. Somos um time de trinta apresentadores. Em dez programas diferentes, de segunda a sexta. E mais onze trações no fim de semana. Com nossas unidades móveis, estaremos direto do local dos fatos. Asegurando a instantaneidade da notícia. E o compromisso de bem formar a nossa comunidade. Para cumprir a nossa missão, contamos com quarenta jornalistas da nossa redação integrada. A maior equipe de profissionais da região central do estado. Garantindo que você fique bem informado nas vinte e quatro horas do seu dia. A nossa CDN noventa e três ponto cinco. Tem também muita repercussão e análise dos fatos. Um time qualificado de comentaristas. Convidados que trazem suas opiniões. Garantindo a diversidade e a pluralidade no seu rádio. De segunda a segunda, o melhor do nosso jornalismo está em vinte e um programas. São três estúdios totalmente equipados para viabilizar a transmissão dos programas. Programas estes que vão ser transmitidos ao mesmo tempo na TV Diário e nas nossas redes sociais. E essa integração entre as plataformas permite que o nosso jornalismo chegue ainda mais perto da comunidade. Gerando audiência, visibilidade e repercussão. Informação vinte e quatro horas. Diversidade de temas e opiniões. Jornalismo com credibilidade sempre. Esta é a sua CDN noventa e três ponto cinco. Central Diário de Notícias. Estamos entrando no ar com o mais completo e qualificado time de jornalistas do coração do Rio Grande. Com o jornalismo que Santa Maria merece. Rádio CDN. Central Diário de Notícias. Vinte e quatro horas ao lado da comunidade. Agora nós vamos aos destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria para sexta-feira. Os detalhes com Marcos Fonseca. Olá, eu trago os destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria, desta sexta-feira. E um dos assuntos que eu destaco é sobre a morte de peixes em pelo menos quatro municípios aqui da região. Essa situação preocupa ambientalistas e autoridades. O Estado libera a realização do desfile de 20 de setembro, mas apenas para cavalarianos. Com a confirmação da variante Delta, em Santa Maria, aumenta o número de pessoas em busca de testes da Covid. Clínica particular da cidade está oferecendo vacinas de graça em troca da doação de alimentos. Cruz Alta abre uma cápsula do tempo com objetos e documentos de mais de... Mais não, de noventa anos atrás. A Receita Federal abriu dois postos de atendimento virtual em cidades da região. E na polícia, presos suspeitos de executar um homem com 12 tiros em um município aqui do centro do Estado. São esses, então, alguns dos destaques da edição impressa de sexta-feira do Diário de Santa Maria. A digitalização de processos e o restabelecimento de serviços após um ataque de hackers ao sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado são alguns dos desafios do Judiciário Gaúcho. O juiz corregedor do TJ, Luiz Antônio de Abreu Johnson, é o nosso convidado de hoje e vai falar sobre esses assuntos e como isso impacta na vida da população. Muito boa noite, seja bem-vindo ao JD. E eu já começo com uma pergunta, doutor. Qual o papel da corregedoria e por que o senhor e também outros corregedores estão hoje aqui em Santa Maria? Boa noite. O papel da corregedoria geral da Justiça, como órgão do Tribunal de Justiça, é justamente a fiscalização e a correição dos serviços judiciais. Mas, além dessas missões da corrigedoria previstas em lei, a corrigedoria geral da Justiça também é um embrião de grandes projetos e ações do Poder Judiciário. E, nestas ações e projetos, por decisão da administração, e a administração inclui a presidência, a corrigedoria, as vice-presidências, entendeu, em razão da pandemia, de digitalizar todo o acervo físico do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. É o maior, e isto eu gosto de destacar, é o maior projeto de digitalização de um tribunal no país. Nós iremos digitalizar cerca de quase 3 milhões de processos no Rio Grande do Sul até meados do ano que vem. Hoje, lançamos a digitalização na comarca de Santa Maria. Até o final do ano, até o de 6 de setembro, até meados de dezembro, a comarca de Santa Maria estará com um processo totalmente eletrônico e virtual. Isto proporcionará um ganho extraordinário aos advogados, ao Ministério Público, a todos os operadores da cena judiciária, mas mais do que isto, a sociedade santamariense e da região, porque o projeto hoje não é só lançado em Santa Maria, mas também Faxinal de Soturno, Agudo e outras comarcas da região que receberão também a empresa, porque este projeto foi dividido, o Estado foi dividido em cinco grandes lotes e são cinco empresas que venceram as licitações, obviamente, que são contratos da administração pública e vão desenvolver a digitalização em todo o Estado. E Santa Maria é uma empresa exclusiva e é aquilo que nós chamamos, dentro do desenvolvimento do projeto, como digitalização de larga escala. Só para que o telespectador tenha uma ideia, serão digitalizadas em torno de 100 mil páginas de processos por dia. Isto é um investimento da ordem de 150 milhões de reais do orçamento do Poder Judiciário e o transformará, sem dúvida nenhuma, será uma grande transformação do Judiciário Estadual na comarca de Santa Maria, iniciando dia 6 de setembro. Então, para nós é motivo de muita satisfação, muito orgulho, hoje estarmos, nós, a Corregedora Geral deveria estar hoje, mas por motivos alheios à vontade dela não está conosco, mas somos da equipe da Corregedora Geral, estamos eu, a juíza Corregedora da região, que é a doutora Thais Culaude Barros, e o colega doutor André de Oliveira Pires, também acompanham, estivemos em contato com a OAB Subseção de Santa Maria, o Ministério Público, Defensoria Pública, visitamos também e trouxemos a notícia ao prefeito municipal de Santa Maria, o doutor Jorge Pozzobon. Enfim, acho que é uma notícia alviçareira para a sociedade de Santa Maria. Sem dúvida, doutor, o dia é bastante corrido, né? Nós gostaríamos também de questionar a respeito, doutor, do ataque hacker, né, ocorrido no final, agora do mês de abril, ele paralisou os serviços e prazos, quais foram os prejuízos à população, houve, por exemplo, perda de dados, de processos, ou o impacto maior é mesmo no atraso do andamento? O impacto maior é no atraso do andamento, é de deixar a sociedade bem tranquila com relação aos dados, não houve perda de dados nenhum, tínhamos backups, né, esses backups todos eles nós recuperamos, os sistemas estão todos no ar, os processos já eletrônicos desde 2019, dentro do sistema EPROC, que o tribunal já utiliza e que agora nós vamos digitalizar os processos que eram físicos, esses processos, eles não foram atingidos e os dados dos processos que eram de papel, também nada foi atingido, se manteve todos os arquivos ígidos. O ataque hacker, ele é objeto de um inquérito policial que tramita na Delegacia de Crimes Cibernéticos em Porto Alegre, essa investigação, ela ocorre sob segredo, sigilo de justiça, então, sobre a investigação, a lei não nos permite dar nenhuma informação, mas o setor, o nosso departamento de tecnologia e informação, forneceu todos os relatórios, todas as informações que foram coletadas quando do ataque. Mas o importante é dizer que nada foi perdido com o ataque e já está tudo recuperado e o sistema está funcionando tranquilamente, hoje o sistema está perfeitamente instável e estamos partindo já para uma outra etapa que é esta, que se chama, denominada digitalização. Mas, volto a repetir, a sociedade não perdeu nada do que estava arquivado eletronicamente dentro do Poder Judiciário. E doutora, quantos processos a Justiça Estadual tem hoje e qual o tempo médio de duração? Bom, isto varia. Nós, a Justiça Estadual, tem em torno de 5 milhões de processos. Já temos na casa 5 milhões aproximadamente, um número aproximado, até porque muitos processos ingressaram hoje no Poder Judiciário. Mas, nós temos já quase 30% no sistema eletrônico, que desde 2019 é obrigado, hoje não se ajuiza mais uma ação nova em autos físicos, em meio papel. Já desde 2019 é obrigatório o sistema eletrônico, temos já 30% e agora vamos avançar para os outros 70%. Já estamos avançando para os outros 70%. E, dentro daquilo que eu disse, volto a repetir, é um projeto de digitalização de larga escala que nenhum Tribunal de Justiça do Brasil experimentou até hoje. As digitalizações ocorridas nos tribunais no país, todas elas ocorreram ao longo de uma década. Nós pretendemos, ao longo de seis meses, oito meses, concluirmos a digitalização de todo esse grande acervo físico. Quanto à média de tramitação, aí depende da natureza da ação proposta. Tem ações que levam 30 dias, tem ações que levam 90 dias, tem ações que duram um ano, três anos, cinco anos, e outras que levam até mais. Isso depende muito da natureza do processo. Está certo. Dr. Abreu, nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, mas antes nós gostaríamos de lhe perguntar, se o senhor pudesse nos responder rapidamente, há quantidade suficiente de funcionários e juízes para dar conta de tantos processos? E já lhe pergunto também, existe alguma previsão de concurso público? Perfeito. Quanto aos servidores, hoje nós temos um quadro insuficiente de servidores no Poder Judiciário. O déficit chega a casa de 30% dos cargos criados em lei e estamos com um plano de carreira na Assembleia Legislativa, que essa semana foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia e esperamos a aprovação dele nos próximos meses. É um plano que extingue 48 cargos no Poder Judiciário e os transforma basicamente em seis cargos, sendo que para as comarcas são dois cargos, analista de nível superior e técnico de nível médio. Assim que aprovado este projeto, o Poder Judiciário, além de nomear uma quantidade razoável de servidores, por decisão da administração, nós temos um concurso em validade, também abriremos novos concursos para suprir cerca de 3 mil vagas, hoje, de servidores que faltam no Poder Judiciário. O Poder Judiciário também é desta ordem o déficit, há um concurso em andamento e a administração está para decidir nos próximos dias a abertura de um outro concurso para magistrados. O Poder Judiciário precisa crescer também, não é só a digitalização de processos, mas também nós precisamos dos recursos humanos para trabalharem nesses processos que serão virtuais a partir, já são virtuais e serão totalmente virtuais até meados do ano que vem. Tá bem, então. Muito obrigada, Dr. Luiz Antônio Abreu Johnson, Corregedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por tantas informações. A gente agradece, então, a sua participação ao vivo aqui no JD e a gente vai ficando, hoje vai ficando por aqui, o Jornal do Diário vai encerrando, a gente deseja uma ótima noite, a gente se encontra amanhã. Em seguida, você acompanha o programa Sala de Debate, uma ótima noite e até amanhã. Jornal do Diário Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E Oral Sim Implantes Nosso carinho constrói sorrisos E Oral Sim Implantes